Em entrevista coletiva, o secretário municipal de saúde, Dr. Jackson Machado Pinto, deu boas notícias. A primeira delas foi sobre a dengue. São números super positivos. Em 2016, entre janeiro e julho, nós tivemos 154.300 casos de dengue em Belo Horizonte, com 62 óbitos. E no mesmo período de 2017, nós tivemos 748 casos, apenas menos de mil, e nenhum único óbito. Mas grande parte dessa redução, e eu acredito que a maior parte dessa redução, se deveu às ações de controle epidemiológico, tanto na colocação de telas impregnadas nas casas de pessoas de maior risco, quanto às coberturas nas caixas d'água, mais de 5 mil capas protetoras, mas não se esperava uma redução de 99,5% em relação ao ano passado. Esse é um número, na minha opinião, espetacular, e que rendeu um prêmio nacional à Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte, do qual eu tenho muito orgulho. Outra boa notícia foi as reformas em centros de saúde e UPAs. Foram feitas 457 intervenções pela nossa oficina central de serviços de hidráulica, elétrica, telhado, etc. Fora as 41 intervenções maiores, cujos recursos foram liberados pelo prefeito Alexandre Calil, essas 457 intervenções contemplaram os 152 centros de saúde e contemplaram as 9 UPAs. A terceira novidade é que no mês que vem, os pacientes já serão tratados pelo nome social em todos os centros de saúde, hospitais e UPAs, e não pelo nome de registro. Foi feito um trabalho muito importante pela nossa assessoria de informática, junto com a Prodabel, de modo a poder fazer as modificações necessárias nos nossos programas para que o nome social pudesse ser incorporado. Então nós trabalhamos com essa notícia muito boa, de que a partir do dia 1º de setembro, as pessoas vão poder usar o seu nome social em todas as situações dentro das nossas unidades de saúde.